Música 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 A janela tem uma realidade Por mim, eu não quiser Vai ficar na TV Vai ficar na TV Vai ficar na TV A novela Tem muitas lindas Mas a realidade não vai trabalhar Na TV Vai ficar na TV Vai ficar na TV Vai ficar na TV MacDonald da Câncer MacDonald da Câncer Consumo e loucura Loucura Desenrego e fome Loucura Trago-se-no-droga de azar Consumo e loucura 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 Loucura e consumo Futuro Dizem que há futuro Mas vamos estudar em colégios públicos Se conseguimos completar Falta dinheiro pro vestibular A faculdade tão distante O vestibular tão injusto Isto é futuro, futuro Isto é futuro, futuro Quero educação de verdade Uma educação libertária Não um colégio imbecil Ou uma faculdade de burguês Eu quero educação de verdade Uma educação libertária Isto é futuro, futuro Isto é futuro, futuro 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 Não acende o que nos impõe Não acende a situação Não acende a ordem burguesa Subversa 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 Subverta! 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 Intelectualoides Não consigo entender o que esses caras falam Cheio de filosofias e teorias DELACTALOG! Falam, falam, explicam e teplica, explicam Cheios de ti e te-ti e podem-poder DELACTALOG! 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 Essas porras, essas porras nunca significam No meu bairro eu nunca vi Que lá que a loja, que lá que a loja, que lá que a loja Que lá que a loja, que lá que a loja, que lá que a loja Olho seco, que vergonha Não, não, mas eu não sei, sei nem por que é, é por que não é É porque o mundo anda em guerra Cheirando violência Que vergonha, que vergonha, que vergonha Que vergonha Não, não, não Vem do subúrbio da periferia É puro punk rock, é puro hardcore Contra o sistema, contra o poder Punk, 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 punk Punk Não quero não Quando vai acabar, minha vida escolar Enquanto vai parar, para ser um escravo Para ser um escravo Eu vou trabalhar, eu vou me fuder E vou continuar sendo dominado Não adianta, eu não vou me convencer A cooperar com esse sistema ataquino Com esse sistema ataquino Não, eu não vou Não, eu não vou Eu não quero Eu não quero Só pra quem conhece aqui Vida ruim Rato de pó É uma das antigas Não, eu não vou Não, eu não vou Essa, essa vida ruim Essa vida de pião Não, eu não vou Não, eu não vou Aguentar Essa vida ruim Essa vida de pião Só perda Sem nenhum sustão Vai deixar dinheiro Impressado Tirando o pobre Coitado Essa exploração Vai acabar com a população Não vai dar Desse jeito do mundo Vai acabar E quem vai pagar Não, eu não vou Não, eu não vou Essa vida ruim Essa vida de pião Onde é essa Ter nem um sustão Sem nenhum sustentado Tirando o pobre Coitado Essa exploração Vai acabar com a população Não vai dar Desse jeito do mundo Vai acabar Vai acabar Vai acabar O mundo vai acabar Isto é atraso E temer essa trigo Governo é ladrão Os ministros são loucos Manda-se a televisão Mundo e o escolar Não passa de ilusão O louco agora É a subversão Isto é atraso Isto é atraso Isto é atraso Isto é atraso A bondade de quem vem São inspiração Para fazer o som De revolução Os intelectualogues Consigo entender Pra quem A guerra Pra quem Isto é atraso 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 Outra bem antiga, hierarquia ou anarquia? Nesse país não existe governo, nesse país não tem ninguém Cada um faz o que quer e ninguém sabe se aqui existe Hierarquia ou anarquia, hierarquia ou anarquia Eles falam e outros discordam, ninguém chega a uma solução Hierarquia nunca vai existir, nesse país é cada um por ser Hierarquia ou anarquia? Hierarquia ou anarquia? Há de gole! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL